Boa noite, bem-vindos. O meu nome é Adriano Vicente. Esta peça, intitula-se Coreografia, foi concebida por João dos Santos Martins, é interpretada por mim e a música é de João Barradas, que nos acompanhará ao acordeão. O programa musical é também constituído por partituras de Bach, Luli e Oliveros. O texto, escrito por José Maria Vieira Mendes, foi adaptado para a língua gestual portuguesa por Ana Sofia Fernandes e depois adaptado para a língua portuguesa por Vieira Mendes. Oh! Sábado, caso de janela, arrependido, bater à porta, mar, alho, trabalho, me encontrar, tem monso, forte, nada, treino, ginástica, preso, explosão, bomba! Os figurinos foram desenhados por Constancio Centrudo e as luzes pelo Filipe Pereira. L, 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 L... A Sofia Matos produziu e a produção executiva ficou a cargo da Clara Luz Kaiser e da Associação Mimai. A 씁 legta Associação MimaiFire Mendes A akan unha, então foi a Mädela, ele jáću para aCHom erõ ouro-radão e a produção som giro. A infância é 불�ido A Associação Mimai Transcrição e Legendas Pedro Negri